O que você acha de trabalhar menos e ficar sem uma parte do salário para proteger o seu emprego? O repórter Justiça ouviu a entidade representativa, especialistas, sindicalista e os trabalhadores brasileiros. Acompanhe. Sobre o programa de proteção ao emprego, com a palavra, o trabalhador brasileiro. Com certeza, desempregada é pior, né? Acho que reduzir alguma coisa, só sei que mexer em alguma coisa para não ficar desempregada. O justo seria dar uma férias coletiva, já que não está dando conta de segurar o funcionário, dar uma férias coletiva para um grupo de 50% dos funcionários e acho que resolve o problema. É complicado opinar, né? Porque diminuindo vai afetar bastante a vida do trabalhador, que a pessoa, geralmente, quando ela tem uma renda, ela compromete a renda praticamente toda, principalmente o trabalhador assalariado, que ele precisa do... Geralmente o salário dele é todo utilizado para as rendas básicas, né? Luz, telefone, água, compras, alimentação. O ponto que é bom esclarecer é que esse programa de proteção ao emprego, ele não reduz salário. O salário hora continua o mesmo valor. O que vai ter é um pagamento proporcional da quantidade de horas que o trabalhador vai prestar. Então, antes o trabalhador prestava 40 horas e recebia X, agora trabalhando 30 horas ele vai receber Y. Mas e o salário hora dele? Vai ser o mesmo valor. Só que o pagamento dessas horas vão ser proporcionais àquela quantidade de horas trabalhadas. É só isso, não tem redução do salário. Solução não é, mas pelo menos ameniza o problema do desemprego, né? Nós sabemos que hoje está generalizado o desemprego e isso cria um problema sério para o consumidor. A necessidade nossa é muito grande de trabalhar. Então, o brasileiro quer ser honesto, quer trabalhar tranquilamente, mas a falta de serviço faz o camarada se sujeitar a qualquer situação. É um programa pequeno, pífio, mas ele vai preservar 50 mil empregos e também nós não podemos dizer que 50 mil empregos nós não vamos apoiar um programa que vai preservar. Mas dentro da Força Sindical, dentro da Confederação também dos Metalúrgicos, há muito ainda desconfiança, mas muito mesmo. Poucos sindicatos e eu acho também que poucos estados irão aderir. Porque a questão é que não foi, por exemplo, hoje não sabe, e não foi todos os polos. Por exemplo, o polo eletrônico está fora, né? Nós tivemos mais de 20 mil trabalhadores empregados agora nesses últimos três meses. Diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e da Força Sindical, Carlos Lacerda acredita que a crise no mercado de trabalho se deve à própria estrutura de produção no país, que não valoriza a transformação das commodities, que são aquelas mercadorias que a gente tem, mas não agrega valor a elas. Por exemplo, nós temos o Sindicato de Volta Redonda, tem 32 mil trabalhadores. Lá em Patinga tem 28 mil trabalhadores. No Pará, em quatro sindicatos, tem 8 mil. Por quê? Porque é só commodities. O Pará, ele tira aqui o ferro, faz a alumínia e faz esse lingote, vai tudo para a China, vai assim. E de lá volta, olha, alicate, volta parafuso, chave de fenda, broca. Enquanto isso devia ser feito no Brasil. Alguns itens são feitos, mas não para suprir toda a necessidade do nosso país. Então, nós temos que acabar com isso. Por exemplo, nós vamos exportar a soja, vamos também, mas o chinês tem que comprar nosso óleo, valor agregado para gerar os empregos. O sindicalista defende a ampliação do programa para outra vertente. Um plano de renovação, por exemplo, de eletrodomésticos. Poderia, na opinião dele, garantir empregos na Zona Franca de Manaus. Hoje o brasileiro, ele tem no Brasil, 32% só tem máquina de lavar. 38% tem a televisão moderna, uma televisão já com economia de energia, com HD. Então, é isso que tem que se pensar. A Olimpíada está aí. Por que você não se faz um programa de renovação de sua TV? Pega sua TV antiga, troca como faz no carro, renovação da frota, né? Só aí você já vai segurar o emprego lá no Amazonas. É vantajoso para a empresa? Para algumas empresas, nem para todas. Existem programas ainda melhores do governo. Um dos programas melhores é um programa que a gente tem no próprio sistema de seguro-desemprego, na lei que estabelece a cerca do seguro-desemprego, que é uma bolsa de qualificação profissional. É um programa, um curso de qualificação profissional, onde esse trabalhador fica com um contrato de trabalho suspenso, ele recebe uma bolsa de qualificação do próprio fundo de amparo ao trabalhador, só que com um contrato suspenso o empregador não paga absolutamente nada. Qual a vantagem de um para o outro? Olha, existem inúmeras empresas hoje que não é mais admissível fazer uma demissão em massa, principalmente essas montadoras. Talvez pelo período que elas mais ganharam dinheiro, mais lucraram. Então os sindicatos lutam para que não haja demissões. Você se lembra do dono da metalúrgica que nós mostramos no início da reportagem? Pois é, ele também opinou sobre o programa. Não vai aderir. Nada isso está plantando as bases para que lá na frente a produção retorne, para que a produtividade aumente, para que as empresas consigam manter os empregos. Isso é simplesmente um paliativo. E um paliativo bastante burocrático, que eu não consigo ver como uma resposta efetiva ao problema que a gente está tendo. E o funcionário da metalúrgica, o Ezio, também prefere não ter que passar por isso. Já está difícil a gente ir no mercado, fazer compra, o salário já está curto, se diminuir, eu acredito que vai ficar pior ainda a situação. Porque do que adianta diminuir a jornada de trabalho, diminuir o salário, mas as coisas só aumentando. Imposto, tudo, cada dia passa. Então, eu não concordo com isso aí, não. O uso do dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador UFAT, pelo governo, para custear o programa, também gera discussões. Hoje, é muito mais importante investir em capital, em educação, em formação, do que em tecnologia. Olha lá que coisa importante. Eu pensava que não, vamos investir em tecnologia, em formação. Então, esse dinheiro do FAT é para formar, é para preparar os trabalhadores, é para qualificar os trabalhadores. Então, essa é a grande discussão dentro da força sindical. O segmento de produção de veículos no país ainda trabalha com uma previsão de vendas de 2,7 milhões de unidades este ano. O Brasil é o quinto mercado mundial. Prova disso é que nós temos uma previsão econômica de se o PIB brasileiro continuar a crescer 3% ao ano durante 20 anos, nós podemos ter vendas aqui no Brasil superiores a 7 milhões de unidades por ano. E é em razão disso que as nossas empresas associadas não cancelaram nenhum centavo dos investimentos programados. De 2012 a 2018, as associadas da Anfabia prevêem investir cerca de R$ 77 bilhões aqui no Brasil. E um ponto importante, ainda ontem, uma das nossas associadas anunciou um novo aporte no investimento em torno de R$ 2 bilhões adicionais, ao que já tinha previsto. E quanto aos empregos, os trabalhadores? Bem, a produção de veículos no país envolve diretamente 140 mil trabalhadores. Mas a cadeia como um todo representa 1 milhão e meio de pessoas, mais 1 milhão no pós-venda, de acordo com a Anfabia. Várias empresas tomaram já algumas decisões de redução do quadro de funcionários. Nós temos um excedente de pessoal ainda muito forte, mas eu quero ressaltar aqui que as demissões foram sempre feitas através de acordo com os sindicatos representativos. O segmento tem um dos salários mais altos do mercado, que pode chegar a R$ 5 mil por mês. Mas a situação no setor não tem andado bem. Nós estamos apresentando esse ano uma perspectiva de queda em torno de 20% em relação ao ano passado, mas nesse primeiro semestre nós tivemos muitas dificuldades, mas ficamos dentro dessa projeção de 20%, um pouco acima do 20%. A representação dos fabricantes de veículos apoia o programa de proteção ao emprego. O PPE tem uma outra grande missão nesse momento da economia brasileira. Hoje, a crise econômica que o país passa, ela tem um viés do baixo índice de confiança no consumidor brasileiro. E o que causa, qual é o principal fator desse nível reduzido de confiança? É o medo de perder emprego. E com isso, o PPE, como eu brinco, que é um verdadeiro seguro-emprego, tem um papel fundamental na ajuda da recuperação da economia brasileira. Eu já tenho informações de várias empresas associadas da Anfave já estarem conversando com os seus sindicatos representativos no sentido de preparar o PPE, mas ontem, uma empresa de autopeças já entrou com um pedido de PPE no Ministério do Trabalho, que eu acho fundamental. O Repórter Justiça termina agora, mas você pode rever os nossos programas na internet, na página da TV Justiça. Eu volto na semana que vem com mais um programa novinho em folha para você. Até lá! Música Música